Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Eu espero que estejam todos bem. E, mano, nesse vídeo aqui, velho, eu quero falar aí sobre umas polêmicas aí, digamos assim, a hipocrisia de TBL, dando uma resumida, né? Umas tretinhas, digamos assim, envolvendo alguns youtubers aí, Tony Boy, Puga Boy, o Diamond também, outro jogador do console aí junto com o TBL. E eu vou explicar tudo pra vocês aqui. Antes eu queria pedir que desse uma conferida aqui na descrição, tem minhas redes sociais lá e a plataforma onde eu faço live. Mas sem mais enrolação aqui, vamos para o vídeo. Pra quem não conhece aí o TBL e o Diamond, né? São dois pro players aí de console, né? Do Fortnite de console. E, tipo, os manos são sensacionais, jogam muito os dois. Existe até uma rixa ali no console pra dizer quem é melhor, né? Quem é o melhor do console e tal. É como se fosse aí, sei lá, Tony Boy e Blackouts no PC. Cerca de um mês atrás aí, o Diamond postou um vídeo onde o título era TBL Quitou Para Não Morrer Pra Mim. E foi exatamente isso que aconteceu no vídeo, tá ligado? Tinha o Diamond e o TBL ali no final da partida, os dois se encontraram, né? E o TBL Quitou, velho. Sim, tipo, foi muito feio. Do nada, ele pega e quita da partida e o Diamond ganha. Depois o TBL aí veio ao público falar que isso foi porque ele tava sem material, tá ligado? Ele Quitou porque não tinha material. E não queria morrer pro Diamond assim. E acabaram falando que o Diamond é melhor porque matou o TBL e tal. Cara, nós todos sabemos aqui que uma fight, uma briga ali não vai decidir quem é melhor, tá ligado? Você ser escroto a ponto de quitar, tá ligado? É mais impressão de ter medo, tá ligado? De saber que o inimigo é melhor. Então, isso que o TBL fez foi bem escroto de quitar da partida. E isso gerou uma treta ali entre os dois, tá ligado? Porque o Diamond postou esse vídeo e o TBL não gostou nem um pouco. Falou que o Diamond só postou pra ganhar fama e tal. E sim, cara, provavelmente foi pra ganhar fama, entre astros, que o Diamond postou. E não, isso não é ruim. Isso não é ruim, cara. Tipo, você não cresce no YouTube tendo um conteúdo ruim, tá ligado? Ou jogando mal, ou sei lá. Se as pessoas, tipo, assistiram o vídeo do Diamond e se inscreveram no canal dele, não foi porque tem TBL no título. Foi porque elas gostaram do vídeo, gostaram do Diamond, acharam que ele joga bem e assim se inscreveram, tá ligado? A fama que ele ganhou foi toda por mérito dele, não porque tem TBL no título. Provavelmente até vão comentar nesse vídeo que, sei lá, eu tô ganhando fama em cima deles. Cara, quem não gostar da minha comunicação, do meu canal, do meu jeito de vídeo, não vai se inscrever, vai sair do meu vídeo e tanto faz, mano. Mas até aí, né, entre aspas, tudo bem. TBL ali reclamou que o Diamond fez essa parada. E agora que vem o ponto-chave aí, né, a hipocrisia 2018. Se viermos aqui no canal do TBL, há duas semanas atrás ele postou um vídeo aí. Como foi vencer do Tony Boy e do Puga Boy? Mano, você fez a mesma coisa que você criticou há um mês atrás, cara. Você usou o nome dos outros pra ganhar fama, como você disse, né? E como vocês podem reparar, igual o vídeo do Diamond, dele também tem muito mais vil que os vídeos padrões dele, entendeu? Nesse vídeo aí, velho, ele fala que ganhou aí do Tony Boy e do Puga, né? E sim, ele ganhou ali de 2x1 numa partida ali, num campeonato, digamos assim, que eles fizeram. Em uma partida ali, o Tony Boy e o Puga, né, morreram pra tempestade, sei lá, se eu não me engano, que eles tinham ficado presos lá com os aleatórios da partida. Numa outra partida aí, o TBL e o Duda, ele morreram também pra aleatórios. E ali tava 1x1, né, 2x1 ganhasse. O Tony Boy e o Puga, o Puga acabou morrendo pra um aleatório, só sobrou o Tony. E depois o Tony morreu pra outro aleatório também. Então, dando assim, o TBL ganhou de 2x1 do time do Tony. E ele veio aqui e fez o vídeo, tá ligado? Como foi vencer do Tony Boy e do Puga Boy. Cara, isso foi extremamente hipocrisia aí, velho. Tu falar do cara aí, porque ele usou teu nome e uma semana depois tu usar o nome dos outros pra ganhar fome, entendeu? Eu já até divulguei esse TBL aqui. Na época eu tava divulgando, digamos, canais pequenos assim, né. E falei que eu achava o TBL um cara que jogava muito e tal. Só que, mano, com o passar do tempo aí, eu descobri tanto pudre dele aí de treta, dele sendo escroto e tal, que me deixou bastante enojado, velho. Há mais ou menos um mês atrás aí, quando essa treta tava estourando, né, esse VT Kratos aqui também postou um vídeo aí de um highlight matando o TBL, né. E o TBL foi lá reclamar também, falando que tava usando o nome dele pra ganhar fama e tal. Cara, eu vou martelar de novo aqui, velho. Não adianta tu postar um conteúdo ali com o nome do cara pra ganhar fama, entre aspas, se você não tem um conteúdo bom, tá ligado? Se você não sabe se comunicar direito. Mano, os moleques que vão crescer, entre aspas, com o teu nome, vão ser porque eles jogam bem, vão ser porque eles são bons de verdade. Só tão arrumando uma forma de aparecer, tá ligado? Infelizmente, o YouTube funciona assim. Mas isso aí nem vem a ser o caso não, mano. Só que tu falou dos caras e depois fez a mesma coisa, mano. Então, é isso, velho. Espero que tenham gostado do vídeo aí, guys. Eu nem cheguei a falar dessa treta aí, quando estourou, mais ou menos um mês atrás. Achei bastante irrelevante aí, sei lá, dois moleques brigando por nada, mas eu achei tamanho hipocrisia que eu precisei vir aqui falar um pouco. Se quiserem saber mais detalhes aí, dá uma passada no canal do Nozifer. Ele que explicou essa treta toda aí, é mais ou menos um mês atrás. E, cara, é isso, velho. Se gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal. Comenta sugestões de vídeos aí. Comenta o que achou e falou!